E voltando aqui galera, aconteceu algo curioso, acabou ali o espaço do meu HD externo Mas foi bom pra mim dar uma revirada nele outra hora Que espaço, cara Pera aí rapaz. Ah, quase me matou, velho. Acertou uma rajada ali, já foi... Quase toda a vida, velho. Um pouquinho aqui, ó. O cara que fica aqui não tá aqui. Gente viva, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O cara rushou que nem um maluco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tão loucão assim? Tauda ver. As VAL praticamente não tem recoil, tá ligado? Vai que acabou a granadinha. Olha a perna do cara ali só. Vamos lá, é o suficiente. Não. O J36 não tinha visto esse fuzil aqui antes. Olha lá. Ok. Ah, não me engana, rapaz. Aqui é aquele que ele se vinge de morto, quando chegar perto dele ele se explode. Caraca. O cara tá em cima, velho. Descei ontem no game, então. Eu falei que os cara tá em cima, eles tão muito no alto. O corpo do cara caiu ali no vão. Será que é só pular aqui, né? Eu sou eu, sou eu, parceiro. Bem perto ali, ó. O que haltão que é um componente tá em cima? Um lugar não tem rabbits, não tem horsd Melbourne. E a torre ela é lá em cima, não tem Fishery. De lá da torre acho que morreu, né? O cara tá atirando ainda. Será que eu não consigo ver nada, cara? O cara tá atirando ainda, né? Tem nada, hein? Assim, vamos avançando na cautela, tá ligado? Ah, mas fica elétrica, né? Ah, mas fica elétrica, né? Ah, mas fica elétrica, né? Entro no instituto. Ué, cadê a entrada? Fecha aqui, ó. Passamos dois dias lutando contra ataques. No final tivemos que recuar para o telhado, mas foi quando chegaram nossos reforços. Eu vi uma bolsa no sol tão mais esqueci de levá-la comigo. Eu vi uma bolsa. Já soltam aqui em cima. A mesma roupa ali, a bolate. A mesma roupa ali, a bolate. A mesma roupa ali, a bolate. Ah, será que pelo telhado eu vou ir para o outro? Nossa, que foda, cara. Olha isso. O cara no Anoma ali não era assim, era tipo uma escadinha que tinha para subir reto. Nossa, que foda. Ficou mais complexo, mas gostei disso, gostei disso. Ficou mais complexo. meu vagabundagem tem um bagulho de alguém lá se fodeu não 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 é só descer por aqui, beleza. Tá no instituto aqui. E tá fechado também essa porra. Isso ali. Ó, o gerador. Ó, Lutra. Tá lá onde eu tava mesmo, mas eu não vou viver pra onde é que eu vou passar o caminho. Nossa, aqui... Não vai ser isso, né? Não, aqui é o gerador, né? Ó, o poder para o vencedor foi cortado. Ó, o poder para o vencedor está pronto para o vencedor para o Limansk. Ó, o poder para o vencedor é encontrar a entrada para o Pripyat. A entrada é o antigo hospital e a educação. As coordenadas estão na sua PDA. Tem que salvar aqui, eu não tô a fim de fazer tudo isso aqui de novo. Então, pelo que eu entendi, a gente tá indo na frente, abrindo espaço aí pro restante do pelotão da Clare Sky. No caminho para o Chernobyl, o NPP passa através das ruínas de um hospital. Apresce-se Streloxes, isso através do Storscher, e ele está muito próximo da usina. Contra a entrada para as catacumbas. Ah, esse mapa eu vi no Anomaly também, muito legal também. Olha, parece que está alpassando no buraco. Olha, parece que está alpassando no buraco. Obrigado por Deus, alguém respondeu. Pelo menos, há um sniper e um machine gunner no outro lado da sala. Nós não podemos nem fazer um movimento. Cova-me, nós vamos tentar levar ele fora. Falei comigo. Caramba, outro que perdeu o silêncio. Mark, ajuda-nos a levar aquele sniper antes de todos morrer aqui. Nós vamos destratar o machine gunner, então você pode fazer uma corrida por ele. Em meu comando. Boa. 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 Por que espera? Teremos que press curá-las novamente. Boa. 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 O que é isso? O que é isso? Não dá pra ver o corpo do cara. O Monolith tá dando muito dano, cara. O NMG está cobrindo a terra. Vem lá e deixem o ordem. Uma cara diferenciada. Camila mais curtinha. No meu comando! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Toca só! Toca só! Também é mais ruim! Vamos lá. Aswaldo quer pegar a munição. Olha outro bagulho de vidro, vamos ver se consigo derrubar isso aqui. Tá fixo. Nossa, tomei um HS. Nossa, tomei uma. Toma. Toma o que te mandaram. Ai, não vou conseguir voltar cara, não. Passar isso comigo. Ai, não vou conseguir voltar cara, não vou conseguir voltar cara, não vou conseguir voltar cara. Deixa eu voltar ali no outro save. Deixa eu ir lá no... Dá uma voltadinha pra trás. Tornar o exoesqueleto. Já que tamo indo pra finaleira do jogo, quero chegar bolado cara, quero chegar... Tornando onda. Ai, já cometi esse erro várias vezes ai jogando Stalker. Guardando arma, fico fazendo um bolo. Eu vou pegar padrão no final galera. E, todo esse procedimento... De... Fazer upgrade nas armas, na roupa. Fazer... Off. Mas depois a finaleira. Próximo episódio. A gente segue daqui galera. A gente então segue daqui de Limansky em diante. Só que bem melhor equipado né galera. Vou ficar tomando HS que nem o último que eu tomei agora. Então, se você gostou. Curte, compartilha, vai gerar muita divulgação no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui. Hehe, boy.